Este ouvidor recebeu, na noite de domingo, vídeos que remetiam a fatos ocorridos na comunidade de Paraisópolis, fatos estes protagonizados por policiais em situação de extrema agressão contra moradores ali locais. Ato contínuo. Comuniquei ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Cássaro de Freitas, que determinou imediatamente a abertura de investigação ainda na noite de domingo. Nós, aqui enquanto ouvidoria, estamos abrindo um procedimento para acompanhar essas investigações e avaliamos que o que vive a comunidade de Paraisópolis nesse momento é muito grave, visto que o aparato estatal representado pelas forças policiais tem atuado no sentido de promover um estado de tortura psicológica, e física contra aqueles moradores, contra aqueles trabalhadores e trabalhadoras. Nós precisamos enfrentar esse tipo de ação, esse tipo de medida, para que a gente consiga garantir o Estado Democrático de Direito e não a exceção, que é o que ninguém quer mais viver nesse país. Legenda Adriana Zanotto